Meu nome é Aline Reis, meu nome é Dilene Alves e hoje estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Corregedoria Descomplica, debates e entrevistas. O nosso objetivo nesse podcast é debater temas importantes do direito administrativo sancionador e também assuntos de tratar dos assuntos da Corregedoria de um modo geral. Os nossos entrevistados são especialistas nesse assunto e a participação deles é uma honra, é uma honra para a gente. Então, hoje a gente está aqui com o professor Sandro Desan, um dos maiores especialistas de direito administrativo disciplinar do país. Enfim, muito obrigada pela sua participação, professor, é uma honra para a gente tê-lo aqui. E a gente vai começar, né, Dilene, perguntando e querendo entender um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória, enfim, nessa seara do direito administrativo sancionador, que a gente sabe que ainda está aí em desenvolvimento, vamos dizer assim, muitos debates sobre os temas. Eu que agradeço, Aline, Dilene, para mim é uma grande honra comparecer a esse podcast, que é um grande momento, um grande programa, eu acho que vai ser muito útil para todo executivo federal. A gente precisa disso realmente. E, então, vou me apresentar. Sou Sandro Desan, sou delegado de Polícia Federal já há bastante tempo, há mais de 20 anos, há 26 anos, mais ou menos. Mas servidor público, eu estou no serviço público desde 1993, 1993. Ingressei, na época, na Polícia Rodoviária Federal, num concurso público de 1993. Então, não foi na Polícia Federal? Não, não foi na Polícia Federal, foi na PRF. Eu nem sabia o que era a PRF. Eu estava na Universidade Federal do Espírito Santo e aí fazia geografia, nem formado em direito eu era. Fazia geografia na Universidade Federal do Espírito Santo e chegou um colega meu, colega de classe, de sala lá, e falou, Sandro, vai ter um concurso da Polícia Rodoviária Federal. Hoje é o último dia, se você não quer fazer, vamos lá comigo, vou lá fazer, a gente vai lá e a gente faz esse concurso. Aí eu fui lá fazer o concurso, fui com ele, fiz a inscrição, paguei a taxa e, no dia da prova, antes de um pouquinho, ele me lembrou, a prova é esse domingo, vamos lá que vai ser domingo. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Nem se preparou, não estudou. Nem se preparou, não sabia qual era a função, não conhecia nada de concurso público. Foi assim, eu queria ser professor de geografia, né? É intrínseco mesmo, não é intrínseco. É muito interessante como é que a vida funciona. E aí ele me lembrou, no dia da prova, e olha só que curioso. Aí fiz a prova nesse dia, caiu matemática. Eu não sabia, não lia de tal, não sabia que existia de tal. Caiu matemática, chutei tudo na letra C. Tudo na letra C. E não podia ter, acertar menos que 30% de cada matéria. A minha sorte é que tinham três letras C, eram dez questões, tinham três letras C. Olha que bom! Mesmo assim, esqueci, a prova esqueci, três, quatro meses depois ele chegou e falou, olha, Desan, você viu o seu nome lá no mural, afixado lá na porta da PRF? Porque eles afixavam no mural, assim, né? Tem um mural lá, de cortiça, que ia afixar o resultado e você passou. Olha que bom! Passei em Q, PRF, aí que eu fui lembrar. Aí foi ver o que era. O que era mesmo. E nisso eu entrei para o concurso que eu passei nas demais etapas, teste físico, psicotécnico e tudo mais. Comecei a trabalhar lá mesmo, em Vitória, no Espírito Santo. E depois de três anos e meio, eu fui convidado para trabalhar como assessor jurídico. Mesmo sem ser formado em Direito, fui convidado para trabalhar como assessor jurídico, na área de licitações e na área de pádio também. Já naquela época, em 93. Isso foi em 93, três anos e meio depois. Foi em 97. Quatro anos depois, em 97. Ainda não existia ainda algo muito bem regulamentado sobre os procedimentos de um processo disciplinar. Não tinha um sistema de coleção. Não, não tinha. Estava longe. Em 2005, só foi criado. Estava bem longe. Isso foi em 97. Quase dez anos antes. É, exato. A gente não ouvia falar de... O computador já era bem difícil na época. Sim, sim. E era tudo no papel. E, depois disso, eu me saí bem nessa parte, mesmo sem ser formado, me saí bem nessa parte de assessoria jurídica, do superintendente regional. E comecei a fazer Direito. Falei, poxa... Gostou. É, eu gostei. Falei, eu quero ser delegado de Polícia Federal. Era o meu sonho. Então, eu preciso de Direito. E, nisso, me convidaram para ser corrigidor assim que eu entrei no curso de Direito. Eu fui corrigidor da PRF de 99 a 2001. Três anos. 99 a 2001. E, nisso, me encantei com a matéria. Comecei a estudar bastante Direito Administrativo e Direito Constitucional. E não parei mais. De lá para cá, resolvi escrever vários artigos. Depois, comecei a escrever livros. Aí, terminei o curso de Direito. Fiz mestrado. Não fiz especialização lá do censo. Fui direto para o mestrado. E, depois, fiz três doutorados. Acabei fazendo três doutorados. É, professor. Realmente, três doutorados. Simultâneos. É pior. Três doutorados. Simultâneos. E sempre nessa área. Sempre nessa área de Direito Público. De Direito Público no geral. Mas o que eu gosto mesmo e gostava mesmo era do Direito Sancionador. Na época, a gente não se chamava de Direito Sancionador. Era Direito Administrativo Disciplinar com a outra noção. A própria Constituição Federal estava ainda sendo aplicada, pegando, vamos dizer assim, entre aspas, para outros ramos do Direito não jurisdicionais. E o Direito Administrativo Disciplinar é um ramo não jurisdicional. Nós não tínhamos a Emenda Constitucional 45, que criou o CNJ, o CNMP. Que aí a coisa começou a ficar mais, digamos, profissional, mais técnica. Até então, muitas questões que hoje a gente tem como patentes inalienáveis e renunciáveis, em termos de normas e princípios, nós não cogitávamos. Não existia, né? Não existia, sequer cogitávamos. Isso é coisa do direito penal, do processo penal e do processo civil. Nós não tratamos aqui de determinados assuntos, de determinadas regras, de determinados princípios. Era quase uma verdade sabida. O que é a verdade sabida? É abdicar do devido processo legal para aplicar a sanção à vista da constatação pelo chefe imediato. Então, cheguei mais ou menos a pegar essa época e acompanhei, porque, quando eu assumi a corrigidoria, de 1998 para 1999, eu percebi que o processo... Não tinha um processo, nós tínhamos um procedimento e a finalidade era repressiva, se livrar daquele monte de papel aplicando a sanção rápido. Essa era a noção que a gente tinha. Eu quero aqui, estou com isso aqui para resolver. Eu, antigamente, as pessoas antigamente aplicavam o diploma pela verdade sabida. Agora, eu tenho esse caminho para percorrer, mas não é um processo, nós temos um procedimento disciplinar. Bem concatenado, bem normatizado. Normatizado e com garantias. Naquela época, nem tinha garantias. Exatamente isso, né? Que garantias você tinha ali? Quais eram os princípios que eram observados? Nada. Por exemplo, o princípio da legalidade taxativa. Taxatividade, que é um decorrente formal do princípio da legalidade estrita, que é muito usual no penal. Não podia falar nisso. Não tinha taxatividade. Eram conceitos jurídicos indeterminados, abertos, vagos. Hoje ainda é assim, mas a gente briga para que isso comece a mudar. Então, desde aquela época, imagina naquela época. Hoje já é assim. Imagina naquela época. Com certeza. A questão era muito mais difícil de trabalhar. Eu digo mais fácil para a administração, mas mais difícil quando a gente tem o ideal de buscar a justiça por meio do processo. Exato. Porque aí, quando você não tem a técnica, não tem o procedimento, a injustiça é que vai reinar ali, muitas vezes, dos casos. Até por falta de conhecimento, muitas vezes, de quem está conduzindo aquele caso ali. Sim. A gente volta aí para o final do século passado. A gente está falando do final do século passado, né? Parece que não, mas é final do século passado, do século XX. A gente volta ali e a gente verifica que nós não tínhamos uma noção de processo fora da jurisdição. Não era processo. A legislação até chamava de processo, mas a gente tratava como procedimento. Compilação de atos. De atos. Sem uma finalidade específica. A finalidade era punir, repreender, repressiva, como você bem colocou. Tinha que ter esse resultado, necessariamente. Pelo menos esse era o norte de quem conduzindo. Na verdade, eu acho que quando entrava num processo administrativo disciplinar, quando se instaurava um processo, as pessoas já imaginavam a punição no final, né? Era só para chancelar. O processo era para chancelar a punição, para dizer que não foi aplicada a verdade sabida. E mais ainda. Hoje, nós temos dificuldade para formar membros de comissão formados de direito. Não há essa necessidade, mas a gente busca que sejam formados de direito. Na época, não tinha essa preocupação. Na época, era aquela pessoa que estava disponível, que não criava muito problema quando era colocada na comissão. Você depende do bom senso da pessoa, né? O discurso dele é o mesmo do meu, né? Porque eu comecei a trabalhar com o processo disciplinar em 2000, mais ou menos, até antes. E é porque eu sabia escrever. É a mesma época. Eu entrei em 94, mas, como eu escrevia bem e como eu era uma pessoa honesta, ou tinha a cara de honesta, eu estava no processo. Exato. Esses eram os critérios. É, então, eles entenderam que a mesma... Era o bom senso, né? Alguém que tem, pelo menos, algum bom senso para conduzir aquele processo minimamente... O critério era esse. Com tranquilidade. Saber escrever bem, relativamente bem e ser honesto. Era. Era a mesma época. Ou seja, pegamos, vamos dizer assim... A trajetória dele. Eu já estava com... Já entrei em 2004, o sistema já estava ali para sair, no forno. O sistema já estava no forno para sair, quando eu assumi lá da CGU. A CGU começou em 2003, foi ela? 2001. 2001, a legislação. Como Corregedoria Geral da União, né? Da União. E depois, em 2003, aí Controladoria Geral da União, porque aí incorporou outras funções, auditoria, devolvidoria, etc. E aí seguiu. E aí, em 2005, com o decreto, que surgiu o mesmo sistema, com a criação das Corregedorias Setoriais, enfim... E é uma grande função da CGU, importantíssima. Hoje, ela faz, às vezes, do antigo DASP, em certa parte. O DASP foi muito importante para a gente desde a década de 40. E ficamos num certo hiato até a CGU surgir para consolidar esses entendimentos, sendo o órgão central da nossa área. Isso é inestimável. E a gente não pode perder isso. Com certeza. Só melhorar. Agora, pela trajetória dele, pela sua trajetória, professor, dá para perceber que o direito, a garantia dos direitos, no caso, direitos fundamentais na aplicabilidade do processo administrativo disciplinar, acabou ganhando força. Porque, antigamente, não tinha isso. Não tínhamos. Naquela época, não tinha. Então, como é que isso está sendo aplicado hoje? Como é que o senhor vê isso hoje? Essa aplicação dos direitos fundamentais no processo administrativo disciplinar após a criação... A criação do sistema. O advento do sistema. Quais seriam esses direitos? Sim. Nós não tínhamos praticamente direitos e garantias fundamentais. Direitos fundamentais ali previstos na Constituição Federal, da parte processual e do direito material. Eles eram... E, assim, está literalmente escrito na própria Constituição, no artigo 5º, eram direcionados ao direito penal e ao processo penal e ao processo civil. Um ou outro ponto, como o devido processo legal, abarcava... Falava em processo administrativo. Em processo administrativo. E o contraditório e ampla defesa também, desde a Constituição, desde a versão originária, antes das emendas. Mas a prática não era assim. Por mais que falassem isso, a maioria era voltada para esses ramos jurisdicionais. E a prática... Eu pude vivenciar isso muito. Fiz muitos processos administrativos. Eu presidi, na época da PRF, mais de 400 processos administrativos. Ou coordenei enquanto eu era corrigedor. Não só no Espírito Santo, mas no Brasil todo. No Brasil todo, não digo, mas Rio e São Paulo principalmente, além do Espírito Santo. E não tínhamos uma prática de observância, de reconhecimento de direitos e garantias fundamentais no bojo dos procedimentos disciplinares. E até o entendimento, professor, sobre o que se trata esses princípios, como aplicar esses princípios. Imagino que veio muito tempo depois, inclusive com as decisões do STF, do Supremo Tribunal Federal, em que começou-se a trazer mais para o concreto a aplicação de cada princípio. A questão lá da ponderação entre os princípios. Quando equilibra, quando desequilibra. o que a gente pode fazer, enfim. Isso. Isso é obra nos mesmos moldes do direito administrativo quando surgiu na França, por obra do Conselho de Estado, que foi um trabalho de decisões concatenadas e reiteradas do Conselho. Não tínhamos algo positivado como um sistema de direito administrativo lá na França. Aconteceu aqui, tem acontecido no Brasil. Nós não temos um código de processo administrativo ou de direito administrativo disciplinar ou de direito administrativo sancionador. Daí nós precisamos muito dos tribunais superiores e esse papel que eles vêm desempenhando. Então, essa evolução para o reconhecimento e aplicação do direito fundamentais no direito sancionador e no direito disciplinar, isso veio de forma lenta, paulatina, reconhecendo ali com muita luta um princípio que eles falavam que isso é do direito penal e, geralmente, não podemos fazer transposição de princípios de um ramo dogmático para outro ramo. Se isso foi previsto para o direito penal, não quer dizer que é aplicado necessariamente para o processo e o direito disciplinar. Ah, aí você me faz lembrar do princípio do direito, o princípio da insignificância. Significância. O princípio da insignificância e como é que ele é utilizado no processo disciplinar ou no sancionador? Ele é utilizado? É, isso é uma questão bem polêmica. Tem, assim, a insignificância, tem a legalidade, tem até mesmo o contraditório pela defesa. A insignificância, o que eu falo? Eu defendo nos meus livros, desde as primeiras edições, a primeira edição de livro que eu publiquei foi em 2009. Não está tão longe assim, não é? Antes eram artigos ou, então, é trabalho mesmo ali, braçal nas comissões e nos processos. Mas eu defendo que há, sim, essa insignificância que não é necessariamente penal. Da mesma forma que o princípio da legalidade não é um princípio penal. Foi desenvolvido na seara penal, que é um ramo dogmático mais antigo. Mais estudado, né? Mais estudado e que envolve a sociedade em vários momentos de evolução sociocultural. Por isso que se desenvolveu mais. A questão de aplicar a Constituição e a noção de justiça, o modelo de justiça constitucional para o disciplinar, isso veio depois. Nós tivemos que fazer uma interpretação construtiva desses princípios, porque quando a gente lê lá o artigo... Eu vou chegar em insignificância, mas antes vou falar da legalidade. Quando a gente lê lá o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que fala que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, isso está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 39. Está no Código Penal também, no artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. E lá se usa a palavra crime e não ilícito disciplinar ou ilícito administrativo. Só que a gente faz uma interpretação evolutiva, construtiva, para garantia sempre. Eu defendo que toda interpretação constitucional construtiva, que alarga o texto constitucional para abarcar coisas novas, significados novos, decorrente desse signo, desse texto de lei, ela tem que ser nunca para prejudicar os direitos fundamentais, mas sim para garantir direitos fundamentais. Daí faço uma leitura e defendo nos livros que devemos ler. Não há, nesse referido dispositivo, não há ilícito sem lei anterior que defina, não há sanção sem prévia combinação legal. E aí a gente abarca toda a forma, não só o ilícito penal, mas os outros demais ilícitos, até mesmo os ilícitos dos sancionadores privados. Não a responsabilidade aquiliana, lá do 186, 185, 186 e 927 do Código Civil, que eu trato essa responsabilidade, por mais que tenha um consequente, não é sancionador, é um consequente reparatório patrimonial, que trata-se nos livros. E a insignificância vem do mesmo jeito. A insignificância não está escrita. É algo até um pouco mais complicado de aplicar, porque o princípio da insignificância é uma construção doutrinária, bagatela. É uma construção doutrinária dos nossos tribunais e da nossa doutrina. Luiz Flávio Gomes, por exemplo, estudou bastante isso. E o que eu defendo, inclusive, por coincidência, que eu apareci nesse sentido essa semana, aplicando a insignificância. Porque é raro, gente, é muito raro se ver a menção a esse princípio nas decisões em processos disciplinares. Eles acabam não considerando. Porque existe aquele entendimento da STJ, salvo enganos, pelo Tribunal de Justiça, que diz que não se aplicaria a insignificância ao processo administrativo, de uma forma geral. Tem umas decisões que eu andei pesquisando agora mais recentes, não sei de quando é essa. Essa é mais antiga. Encontrei algumas, eu acho que foi em 2022, dizendo que se aplica a insignificância, mas para o resultado material. Desde que não haja uma reprovabilidade moral elevada na conduta do servidor. Exemplo que todo mundo acha que faz. Não queria confessar um ilícito aqui no meio do podcast, mas quem nunca usou a impressora do serviço público para imprimir ali dez páginazinhas de um trabalho de escola? Ou quem nunca levou um envelope... Um boleto bancário ali para pagar uma conta? Um boleto bancário para pagar uma conta, ou então colocou dentro de um envelope da repartição pública alguns documentos particulares, privados. Se a gente for levar, for verificar, há subsunção. Há uma subsunção aí, talvez até mesmo de crime, de peculata. Você levou um envelope para casa, que não é seu, é do patrimônio público. E aqui eu não quero incentivar ninguém a fazer isso. Mas caso isso aconteça e chegue na corrigidoria, pense bem, quanto custa um envelope? E quanto vai custar o trabalho de... Servidores, três servidores, às vezes? Dois servidores, não é? Se for par de 30 mais 30 mais 20 para julgar. Mas aí utilizaria o TAC, o termo justamente de conduta. Hoje sim. Hoje já dá para usar o TAC. Mas e o tempo para a celebração? Tem isso também para análise, a celebração. O termo justamente de conduta versus princípio da insignificância. Também é uma boa questão que você trouxe agora. Porque se considerar o princípio da insignificância dentro do processo administrativo disciplinar, não teria por que ter um termo justamente de conduta. Exatamente. Você trouxe um ponto muito importante que eu não tinha pensado. Já vai para o meu livro, para o site de edição. Vou lembrar para fazer um agradecimento. Mas tem a questão. O que é insignificância? É um irrelevante. Irrelevante para quem? Para quem? Para o direito disciplinar. Se o resultado danoso é ínfimo, é irrelevante, ele não projeta repercussão para o campo correcional. A última rácio, né? Seria a última rácio. Porque o direito disciplinar e sancionador seria a última rácio. Seja ele de natureza penal, administrativa. Ele é a última rácio. Dentro da administração pública é a última rácio. Então não teríamos por que entender essa repercussão correcional. Poderíamos, talvez, dependendo, mas acho que nem para questões de ética, para a comissão de ética. Dependendo da insignificância, vai para a ética. Como seara residual. Alternativa. Alternativa residual. O que não cabe no disciplinar pode caber na ética, na comissão de ética, ou não. Ou não é nem relevante para a comissão de ética. E aí já entraria na insignificância. Aí entra sabe em quê? Na gestão mesmo, naquela conversa concebida. Olha, não faz isso porque... Evite, né? Resolução de conflitos. Resolução de conflitos e verbal. E verbal. É assim que eu penso em insignificância. Trato ela desde a primeira edição do livro Fundamentos de Direito Administrativo Disciplinar. A primeira edição foi em 2010. Hoje nós estamos na sexta edição. Interessante. E aí eu trato desde essa primeira edição, trazendo as noções do direito penal. Mas o que eu defendo na teoria e busco isso para a prática? Que nós temos um ramo maior que o direito administrativo sancionador e um ramo maior que o direito administrativo disciplinar, que seria o guarda-chuva, que eu chamo de direito público sancionador. Dentro desse direito público sancionador, nós temos espécies ou sub-ramos. Direito disciplinar é uma espécie do direito público sancionador. Direito administrativo do poder de polícia punitivo é um outro ramo do direito público sancionador. Direito ambiental nas questões administrativas, ilícitos administrativos, outro ramo. E por aí vai. E todos esses ramos punitivos, sancionadores, eles se reportam a princípios maiores que estão nesse direito público sancionador, que é nada mais nada menos que os princípios constitucionais. Por isso que... São fundamentos importantíssimos, não é, professor? São fundamentos... Para que a gente sempre lembre, vamos dizer assim, quando for tomar alguma decisão administrativa, imagino. Exato. São fundamentos de justiça. Fundamentos de justiça do direito, certeza do direito, proporcionalidade e razoabilidade. Que eu diria que são sobreprincípios que estão ali, ou valores, que eu chamo de uma tese de doutorado minha, de valores axiomáticos. Porque eu divido a norma jurídica em três modalidades, não em duas. Normalmente, as pessoas dividem em regras e princípios. Eu divido em regras, princípios e valores axiomáticos, que seriam regras implícitas. E esses que a gente chama de princípios da certeza seriam uma regra implícita. Não há como você abrir mão da justiça do direito. É tudo ou nada. Não é igual o princípio que você vai ponderando. É tudo ou nada. O direito tem que ser justo. O direito tem que ser certo. Seriam regras implícitas. Isso é uma tese de direito que eu desenvolvi e defendi em 2000. Foi a última tese de direito que eu defendi, em 2018. E daí, esse ramo maior é um ramo constitucional. E esses princípios que estão na Constituição, que a gente lê lá, penal, crime, isso vale para todos os ilícitos. É só trocar a palavra crime pela palavra ilícito. A palavra pena é pela palavra sanção. Para abranger tudo. Para abranger tudo. E, com isso, a gente perde, talvez, uma margem de manobra ou um poder punitivo, poder disciplinário, poder sancionador, imediato. Mas a gente ganha, por outro lado, com a justiça do exercício desse poder sancionador. A gente não vai conseguir punir rápido. E essa não é a finalidade da punição. Não vamos conseguir punir rápido, mas vamos conseguir iniciar, conduzir e terminar de forma justa. Desde o início, desde o juízo da admissibilidade, ao momento de instrução e ao momento de julgamento de forma justa. Essa é a importância de toda essa teoria, de a gente entender hoje que nós não estamos mais num mero Estado de direito. Nós estamos num modelo de Estado democrático e constitucional de direito. O que eu quero dizer com isso? que os direitos e garantias fundamentais passam a ocupar o centro de toda a ordem normativa do Brasil. Ele é o centro. A partir da noção de direitos e garantias fundamentais plenamente efetivos e aplicáveis a todos os ramos do direito, principalmente aos sancionadores, nós vamos ter processos com resultado de pacificação social. Mesmo que seja no âmbito interno a corpores. Pacificação social. Isso que é o importante. E avançando então, aproveitando, vamos dizer assim, essa questão dos direitos e garantias fundamentais, eu queria falar um pouquinho sobre a ampla defesa. Se eu falasse um pouquinho sobre a ampla defesa, a gente sabe que o servidor, pela nossa Constituição, ele pode perder o cargo, o servidor estável, só pode perder o cargo mediante um processo disciplinar que lhe assegure a ampla defesa. O que isso significa, na sua opinião? O que é a ampla defesa, então, como uma garantia fundamental de todo o servidor público responde a um processo sancionador disciplinar? Boa pergunta. Está lá no artigo 41, parágrafo 2º, inciso 2º, da CF, e no artigo 5º, inciso 55. São direitos fundamentais. Contraditório e ampla defesa está lá no artigo 5º, 55, e a perda do cargo mediante um processo desde que seja garantido a ampla defesa. E até mesmo a insuficiência de desempenho, que é o artigo 41, parágrafo 2º, inciso 3º, que não foi regulamentado, porque você poderia complementar, também traz a mesma previsão. Mesma coisa. Só pode ser desligado do cargo por insuficiência de desempenho garantida a ampla defesa. O que é que eu penso disso? Primeiro ponto. Ampla defesa está intimamente relacionada com o devido processo legal. Quando a gente lê ampla defesa, não há como materializar ou concretizar uma ampla defesa sem que tenhamos antes uma observância, uma previsão do devido processo legal. E eu digo, a Constituição diz, melhor dizendo, ela não diz processo legal, ela diz devido processo legal. Ela adjetiva esse processo legal, ela traz aqui uma característica muito importante no momento em que ela diz que esse processo legal tem que ser devido. Não basta ser previsto em lei. É uma determinação para o legislador. O legislador tem que prever nesse ambiente... Que processo é esse? E o devido aí é o quê? É o justo. No modelo de Estado constitucional e democrático de direito, o devido, esse vocábulo devido, é o justo processo legal. É uma determinação para que quem cria as leis, quem cria os regimes jurídicos, faça o processo legal de forma justa, que busque a justiça. Como nós vamos ter um processo legal que busque a justiça? Que tenha ritos ou fases que propiciem a ampla defesa. O que seria a ampla defesa? Por essa óptica, por esse olhar de um devido processo previsto em lei. seria a observância de cada fase que foi previsto pelo legislador. Se nós pularmos fase, vamos aqui, por equívoco, nós erramos, aplicamos o rito sumário ao invés do rito ordinário. Sendo que o rito certo é o rito ordinário, porque o rito sumário tem lá os casos específicos, números cláusulos para aplicação. É abandono de cargo, inacreditidade habitual e acúmulo ilegal de cargos públicos. Então, se nós trocarmos o rito... Já não está devido mais. Já não é devido e já não temos ampla defesa. Podemos ter uma defesa, mas não uma ampla defesa. É, a inobservância do rito processual. Já seria uma ofensa ampla defesa. O ordinário vai garantir para o servidor mais de um momento ou mais vários momentos em que ele pode trazer algum elemento novo para a sua defesa, para que a administração possa avaliar aquela situação e aquela circunstância em que ele está sendo investigado. Sim, elementos e argumentos de convencimento. É, traz uma outra ideia também, que não só está vinculada à parte da ampla defesa e contraditória, como também à parte da legalidade e da parte da obediência do rito, do que está normatizado, devido ao processo legal mesmo. Daí a importância do... Importância não, mas a correlação de forma importante entre devido ao processo legal e ampla defesa. Não há como imaginar defesa sequer se nós não tivermos processo. Se a gente aplica a sanção pela verdade sabida, o problema é que não é que a gente não tem processo, porque o processo é instrumento, nós não temos defesa, que dirá ampla defesa. Então, processo instrumental a essa materialização de uma defesa. Sim, e quando o servidor, por exemplo, ele apresenta formalmente, é garantida a oportunidade de apresentar a documentação, apresentar seus argumentos, mas esses argumentos não são sequer analisados. Uma outra... Na sua opinião, eu imagino que seja uma violação direta também ampla defesa, porque formalmente, o senhor comentou sobre a questão formal... Sim, é uma violação. Se eu trago uma série de argumentos, e aí já começa a tocar um outro princípio que é o contraditório, que são relacionados, tanto que estão no mesmo inciso lá que é o inciso 55 do artigo 5º da CF. Se eu trago o elenco ali dez argumentos defensivos que vão ao encontro da minha tese defensiva, e o colegiado julgador, o colegiado no momento do relatório final, no momento de iniciamento, a autoridade julgadora não leva em consideração, ela não me deu a oportunidade de defesa. Tivemos ali algo com aparência de defesa, formalmente defesa, mas não uma defesa material. Por quê? O contraditório envolve você poder alegar todos... Falar por último. O primeiro ponto é falar por último de toda a imputação, de toda a acusação, e depois disso ter os seus argumentos levados em consideração de forma analítica, um por um. Um por um. Que o Código de Processo Civil tentou fazer e não pegou no Código de Processo Civil, mas na seara disciplinar isso funciona. É, porque é o direito de se manifestar, de ter todos os itens apreciados, ponto a ponto. Ponto a ponto. Não tem a questão de prejudicialidade. É, porque a ampla defesa, geralmente alguns acham que simplesmente o fato de apresentar a defesa, ele já está garantindo, já tem a garantia dele, mas não é. A garantia dele é apresentar e ter a manifestação apreciada, ponto a ponto. Ainda que para... Refutar. Ainda para que refutar, discordar, exatamente. Nem que refute, todos os dez pontos. Mas tem que ser levado em consideração. Até para que haja uma possibilidade de recurso, inclusive, daqueles argumentos que a administração colocou ali, como para não, para não, para não acatar. Não acatar a tese. Não acatar a tese, exatamente. E aí a gente vê a importância ou a correlação do princípio da motivação, que é basilar de todo e qualquer ato administrativo. E uma das minhas tese de doutorado, aí já é outra tese de doutorado, que ela se chama Nulidades no Processo Administrativo Disciplinar, que eu abordo todos os pontos de nulidades absolutas e relativas e meras irregularidades. Hoje, a gente vê que a jurisprudência do STJ tem um clichê que sai passando por cima de tudo que é a nulidade, que é o princípio para a nulidade sangria. Ou seja, não há nulidade sem prejuízo, é o princípio do prejuízo. E qual é o efeito disso na prática? Primeiro ponto, exclui ou extingue a teoria das nulidades dos atos administrativos. Segundo ponto, agora um ponto processual. Inverte o ônus da prova para o sujeito processado, servidor público processado, demonstrado prejuízo. Mas há nulidades, essas que dizem respeito a direitos fundamentais, são tão relevantes porque são direitos fundamentais. No modelo de Estado Constitucional, está no centro da ordem normativa. Então, são nulidades absolutas. Se nós violarmos o devido processo legal, prejuízo é presumido. Se nós violarmos contraditório e ampla defesa com essas questões que a gente falou aqui de não análise pontual e elencada, articulada de cada argumento de defesa, também há prejuízo. Não precisa inverter o ônus da prova para demonstrar esse prejuízo. Prejuízo é preconcebido. Daí porque, penso eu, que esse princípio do prejuízo não vale para tudo. Ele vale para nulidades relativas e não para nulidades absolutas. E quais seriam as nulidades absolutas? Essas nulidades que dizem respeito à observância ou não dos direitos fundamentais. E isso eu trato em uma tese específica que até ganhou o prêmio de melhor tese no SEUB. E o senhor acabou de entrar na minha próxima pergunta que era exatamente saber quais eram as consequências para o servidor público federal em relação à inobservância desses princípios, dessas garantias fundamentais por parte da administração pública no âmbito de um processo disciplinar, por exemplo. Sim. Então, enfim. É exatamente isso. A nulidade, né? A nulidade. A nulidade absoluta, né? Absoluta. Não é nem... Se forem direitos fundamentais, princípios da legalidade taxativa, princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, até mesmo razoável duração do processo ou celeridade processual. Celeridade processual também? Também. Como nulidade absoluta? Como nulidade absoluta se a administração der causa, né? Ah, tá. Se a administração não... Deixar o processo parado... Parado. Sem motivação. Sem motivação. E aquilo fica ali por muito tempo. E na hora de prescrever, vai lá e decide alguma coisa. Penso eu que há uma ofensa sair bem patente a princípio, a direito fundamental do indivíduo. Para que ele já tenha um resultado útil daquele processo de uma forma mais rápida possível. Mais rápida. Às vezes ele quer... Passou em outro concurso, precisa desse resultado rápido ou quer se aposentar e tudo mais. Ou não quer responder o processo porque você acha inocente, né? Quem é que quer ficar respondendo um processo disciplinado? A gente sofre um processo, literalmente. É, exatamente. Sofre o processo. É sofrimento, né? A gente não responde, a gente não se envolve em uma relação jurídica processual. a gente realmente sofre um processo. Sim. Então, há algumas nulidades que são absolutas e devem ser reconhecidas. E eu vejo uma tendência muito grande dos tribunais superiores. E aí eu digo STJ e STF. E alguns outros tribunais, exemplo, do Tribunal de São Paulo, também, que já vêm nessa linha. O STJ, um pouquinho mais avançado, e o de São Paulo, mais ainda. É mesmo. E o STF ainda começando, mas nesse sentido de reconhecimento de nulidades absolutas. Mesmo? E aí ponderando a questão do prejuízo ou não? Como é que eles têm tratado nesses casos? Aí é absoluto, nem menciona a questão do prejuízo. É prejuízo já de prima face, pré-concebido. Ah, sim. Se feriu devido o processo legal, já tem prejuízo. Ah, entendi. Entendi. Se você não analisou articuladamente os pontos da defesa, já temos prejuízo. Já mata na fonte, vamos dizer assim, na origem. Na fonte. Na comunidade absoluta, exatamente. E o que acontece? O processo administrativo de disciplinar, ele é um processo, e tem o sentido de processo realmente nos mesmos moldes do processo jurisdicional, porém ele é formado de atos administrativos. Sim. Quais são os elementos de validade dos atos administrativos? Na visão clássica, não vou entrar aqui na visão ou na classificação do Celso Antônio e Bandeira de Melo também, porque são 12, 14 elementos. Vamos ficar aqui com a clássica do Cretela Júnior e do Eli Lopes Meirelles. Seria competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Todos os atos administrativos do processo, o processo não é formado só por atos administrativos, tem atos da administração também, que não tem efeito jurídico, e tem atos dos particulares. Mas todos os atos jurídicos, os atos administrativos que têm efeito jurídico, eles precisam observar esses cinco elementos de validade, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E daí uma portaria de instauração pode ser nula por falta desses elementos materiais, lá do direito material da teoria geral do ato administrativo, da nulidade do ato administrativo. Nulidade incompetente, por exemplo, para instaurar um processo ou julgar um processo disciplinar, vai resultar em uma nulidade em razão da falta de competência. e nulidade absoluta. Por mais que a competência e a forma sejam vícios sanáveis ou convalidáveis dentro da teoria do ato administrativo, quando a gente traz esses elementos para o processo sancionador, isso é um vício insanável. Não cabe convalidação. Se é uma autoridade incompetente, estará um processo... Ou julgar. Ou julgar, ou indiciar. e daí vira a autoridade que era competente. Depois fala, não, eu julgaria desse mesmo jeito, vou convalidar. Não cabe isso. Tem que anular e começar de novo. É, aí se começar de novo e perder o time, prescreve. Prescreve. Então, olha a importância dessa teoria das nulidades. A gente não pode usar um adagio do padre nulo e ter sangria, o princípio do prejuízo, para buscar um resultado a qualquer custo do processo administrativo. Há em jogo aí direitos fundamentais do servidor público processado. E, em muitos casos, esse servidor é inocente. A gente sai passando por tudo, o julgamento pode chegar a um resultado injusto e quem perde não é o servidor público que foi demitido, não. É toda a sociedade. Porque nós tivemos um trabalho enorme para selecionar esse servidor dentro de um concurso difícil. Custo. Custo entra já desde a seleção, depois, na qualificação dele, ano a ano, nessa qualificação, nesse aprimoramento que a gente vai bancando e custeando para o servidor. E, mais ainda, tem um aprendizado que não é computado, que é a experiência que ele vai adquirindo ao longo do tempo. Quando a gente demite um servidor de forma injusta, atropelando essas nulidades absolutas, demite o servidor provocando injustiça, nós perdemos um recurso humano valioso. E, geralmente, isso não é visto. As pessoas só verificam o custo de um processo só administrativo disciplinar, mas não a consequência de uma demissão injusta de um bom servidor. E eu, pelo menos, nunca vi. É a primeira vez que estou ouvindo essa situação do prejuízo para aquele que sofreu uma punição injusta. Para a administração, não para ele, mas para a administração em si. Para a administração e para a sociedade. Mensura. Vamos mensurar também. Isso tem que entrar no cômputo do cálculo dos processos, digamos, mal conduzidos. Conduzidos. Tem um custo indireto que talvez seja um custo maior do que... É, mas isso vai acabar gerando um dano. Uma busca de um dano. É um dano. Mas vai buscar agora reconhecimento do dano moral também. Também. Ele pode depois ser reintegrado. Mas, quando não é reintegrado, é que o nosso prejuízo é maior. A gente perde um bom servidor. E os quadros de administração já é difícil. A pessoa deve se contratar o servidor mediante concurso público, seguir todo esse passo a passo. Ele sabe que é difícil. A administração não tem falta pessoal. A gente sabe das dificuldades. Então, é realmente prejuízo enorme. Daí também a importância do ajustamento de conduta, dessa forma de resolução de conflito não processual. A gente evita esse embate da administração com o servidor. E outra coisa, talvez ele seja até mais efetivo para mudar um comportamento do que necessariamente o PAD. Eu acho. Porque é mais rápido. É mais rápido, o desgaste é menor. E muitas vezes o que a gente vê na prática é uma mudança de comportamento do servidor. Porque ele não se sente perseguido. Sim. Ele mantém a situação. Ele tem a oportunidade de aceitar ou não. É um procedimento sinalagmático, ou seja, vontades de ambas as partes. A administração propõe. Consensual. Consensual. E ele aceita ou não. Então, ele se sente um pouco no controle e se sente valorizado e respeitado. Sim. Que é muito diferente de envolver um servidor numa relação processual acusando. Por mais que ele tenha ciência, consciência de que fez errado. Sim. O ônibus da prova cabe a ele, né? Cabe a ele. E por mais que você dá essa oportunidade, ele se sente valorizado. Eu não sei se há alguma pesquisa nesse sentido dos índices de reincidência de quem firma TAC com a administração pública, mas é uma boa pesquisa. Sim. Poderíamos pesquisar se esses servidores que firmaram TAC com a administração pública voltaram a reincidir. Reincidir, né? Reincidir, né? Talvez não. Acredito que ainda não tenha, porque o TAC é relativamente novo, né? Sim, novo, apesar de já ter desde 2009, desde 2009 já se fazia, mas, de qualquer sorte, a partir de agora, mais recentemente, uns dois, três anos para cá, é que pegou, vamos dizer assim, né? É, mesmo porque a sanção, o cabimento do TAC antes era só a advertência, lembra? Isso, ela estendeu para a suspensão até 30 dias. Então, os casos são bem maiores. Nós ampliamos os casos de TAC. Mas, realmente, seria um dado muito importante, muito interessante. Até porque ele fica em monitoramento, né? Como ele tem que ficar em monitoramento, talvez, né? Ainda tem isso, né? A questão do monitoramento. Mas, eu diria... O sistema identifique se teve ou não reincidência, né? Exato. Eu pelo menos conheço. Nos dois anos, ele fica cumprindo o TAC. E, depois desses dois anos, será que ele volta a reincidir? Pois é. Seria um dado muito importante até mesmo para a gente poder trabalhar outras modalidades de ajustamento de conduta. Exatamente. É uma coisa da academia. É. A academia da prática. Já tem aí mais um estudo para ser feito, para ser aprofundado. É um insight aqui de vocês. É, Aline. Da juridicidade, eu queria que ele falasse um pouquinho... A juridicidade... Do princípio da juridicidade. no direito administrativo. Com essa ideia da juridicidade, pelo menos foi um dos primeiros que eu ouvi falar sobre a juridicidade. Então, se eu puder comentar o que é esse princípio, para a gente poder... O que se trata, né? A juridicidade é o meu carro-chefe. Pois é. É o princípio que eu mais gosto. Comecei a falar dele assim que a legislação chegou no Brasil, em 1999. E o que fala... De onde está a juridicidade? Ela tem previsão. Ela não nasceu no Brasil. Ela tem previsão na Constituição da Espanha, na Constituição da Alemanha e na Constituição de Portugal. No Brasil, ela não está em nível constitucional, mas sim na Lei 978499, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. Essa é a Lei de 1999. E, no artigo 2º, parágrafo único, inciso 1º dessa lei, que traz uma série de princípios constitucionais, ela diz o seguinte... A administração pública, na relação processual, atuará conforme a lei e o direito. Repare bem, então, aqui. No processo administrativo, a gente sabe... Já abrem, né? Já abrem. Sobre o direito. A gente sabe que o processo não é a função típica executiva. O processo administrativo é a função atípica de dizer o direito ao caso concreto, similar à função típica do Poder Judiciário. Então, quando ela abre para que a administração pública não seja a fiel executora da lei, que é a função típica executiva, ela permite que a administração pública atue nos julgamentos, nas instruções processuais, nessa função tão importante, atue conforme a lei. E... Olha a conjunção aditiva aí. Soma, né? E o direito. Dizendo que lei é algo instrumental para a administração pública no processo, e o direito é outro algo também instrumental que devem ser utilizados de forma somadas. garantias fundamentais e princípios. Princípios, inclusive os princípios implícitos, inclusive os valores axiomáticos que eu trato na minha tese, naquela divisão da norma em três espécies. E o implícito não teria como ponderar, o valor não seria ponderável. Não seria ponderado. Não há ponderação de valor. Por exemplo, um valor axiomático que foi positivado e acaba virando o princípio quando é positivado. Mas o princípio da boa-fé. E não precisa estar escrito na lei que a administração pública deve se relacionar com o particular, inclusive sede processual, com boa-fé. Será que precisa dizer? Se a gente não falava, você pode agir com uma fé. Não. Isso é um valor axiomático. E não cabe ponderação. Nesses casos, eu vou agir com boa-fé. Nesse outro caso, mais ou menos com boa-fé. Nesse outro caso, com uma fé. Não faz sentido. Para você ver que não é princípio. É uma regra. É muito mais forte. É mais forte. É uma regra que, se não estivesse escrita, seria um valor axiomático, que é a regra implícita. Isso a gente tem que levar em consideração em todo o procedimento. E faz parte do princípio da juridicidade. A atuação de quem trabalha com decisão, com juridicidade, levando em consideração a lei e o direito. O direito é mais que a lei. Ele é mais abrangente que a lei. Temos aí os valores axiomáticos, os princípios implícitos, os princípios de geragem do direito, as técnicas de argumentação jurídica, as técnicas de hermenêutica, que é o meu podcast. Vou até fazer uma merchan aqui para aproveitar. Podcast. Não foi Spotify, não é filmado, que é Hermenêutica e Direito Administrativo, que é fruto do grupo de pesquisa lá do doutorado do SEUB em Direito. Lá a gente trabalha hermenêutica e Políticas Públicas, o podcast. E, nisso, nos processos, nós temos momentos de hermenêutica com juridicidade, no processo de administrativo. Primeiro momento, no momento do juízo de admissibilidade. É um juízo de valor que você vai trabalhar não somente conforme a lei, mas conforme ao direito como um todo. O juízo de admissibilidade é tão em voga agora, em que a gente tem que definir a justa causa e o princípio da não auditoria nesse momento. Depois, no momento de indiciamento, é um outro juízo de valor sempre crescente, está vendo? Um juízo preliminário, preliminar, preliminário, incipiente. Depois, no indiciamento... Inquisitorial. No indiciamento, nós temos um momento um pouquinho mais profundo, mas ainda é preliminar. Ainda falta a defesa, o argumento contrário, para contraditar. Para contraditar de forma dialética. Depois, nós temos o relatório que é um pouquinho mais profundo e o julgamento. Tudo isso com juridicidade. Esses quatro momentos de exercício de decisão ou de juízo de valor no âmbito de um PAD, de um processo administrativo disciplinar, e são senadores também, mais ou menos assim, que essa juridicidade é importante para a busca da justiça. E o princípio da juridicidade permite até que o julgador ou o colegiado disciplinar ou a própria parecerista sugira no juízo de admissibilidade o não cumprimento da lei para fazer valer um dispositivo constitucional. Olha, aqui nós não vamos aplicar essa lei que diz que é para instaurar ou que diz que é para fazer tal coisa, porque temos um princípio constitucional em sentido contrário, aí requer um trabalho de argumentação jurídica bem forte, bem convincente. Parece algo muito abstrato e muito arriscado, mas... E no início era. No início era. Mas como a gente tem muito aluno do TCU e da CGU também, e a gente tem conversado sobre isso bastante, já tem teses jurídicas sobre esse assunto e eles já estão assimilando que é importante. O TCU mesmo já aplica a juridicidade já com bastante frequência. Frequência. Bacana. É um princípio novo. Para mim, é o carro-chefe. Pois é. O senhor sempre vem falando dele e a gente ouve pouco falar, o senhor foi um dos primeiros que ouve falar sobre a juridicidade, escrever sobre isso. Então, muito, muito bom. E é relevado, considerado em alguns julgamentos. As pessoas mencionam mesmo. A própria Líndia, agora, no artigo 20, traz que você só vai poder julgar com base em valores se analisar as consequências jurídicas para essa decisão. O que são valores? São esses princípios asquismáticos. Então, nós temos hoje positivado que o princípio axiomático é uma forma de decisão, pertence ali ao campo da decisão administrativa. Alteração de 2018. Não é interessante? Muito bom, professor. Nossa, isso é muito interessante. É muito importante para aqueles que aplicam o direito, especialmente aqueles que não são da área jurídica. Que é importante, a gente sabe, que tem muitos servidores que não são da área jurídica, não são formados em direito e que atuam nas comissões ou fazendo juízo porque são servidores de uma corrigidoria ou atuam na elaboração de pareceres de julgamento em processos disciplinares. Então, é importante que eles conheçam esses princípios porque são a base, os fundamentos do nosso processo e da que a gente realmente tem uma decisão justa. Não é codificado, o nosso direito não é codificado. Exatamente. A gente precisa disso. A gente precisaria realmente ter essa codificação. Mas, enfim, até lá é importante que a gente divulgue e fale sobre esses princípios porque eles são fundamentais. Eles fornecem coesão ao sistema. Se a gente tem legislações esparsas, espalhadas, esses princípios que estão em nível constitucional, esse está em nível legal. Mas, se você for verificar, está lá dentro da dignidade da pessoa humana, está dentro do devido. Pode ser construído dessa forma também. Construído, dessa forma. Então, eles funcionam como aglutinadores dessas normas esparsas, dando a ideia de um verdadeiro sistema jurídico sancionador. E aí, eu tenho, aproveitando assim, não vou entrar diretamente no princípio, mas acho que ele vai fazer parte intrinsecamente do que eu gostaria de saber do senhor em relação à questão da lei de abuso de autoridade. A lei de abuso, eu vou me permitir ler aqui os artigos porque ainda não decorei, mas estabelecem duas hipóteses de crime que muitas vezes geram algumas dúvidas na aplicação prática, enfim, dos servidores que trabalham na corrigidoria. O primeiro artigo 30 que ele fala que é crime dar início ou proceder a uma investigação, uma persecução, melhor dizendo, a administrativa sem justa causa fundamentada. E o segundo é o 27 que diz que é crime requisitar instauração ou instaurar um procedimento investigatório de infração administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício de lícito funcional de infração administrativa. Então, a minha pergunta é o seguinte, a partir da lei de abuso de autoridade, principalmente, claro que a gente já via essa figura ou esse procedimento da investigação preliminar lá no decreto 5.480, mas com a lei de abuso que fala, em algum momento ela cita a investigação preliminar sumária, da instauração da investigação preliminar sumária. Então, o que que, na sua opinião, esses dispositivos impedem a instauração de uma investigação preliminar sumária nas hipóteses em que a administração, por exemplo, que é a maioria dos casos, ela não tem informações suficientes e nem indícios, muitas vezes, nem mínimos de autoria e de materialidade. Ela simplesmente recebeu uma denúncia qualquer, muitas vezes genérica, muitas vezes sem qualquer elemento, e o que que se faz? E, eventualmente, a gente já quer encontrar e ver processos dessa natureza. Se instaura uma investigação preliminar, sem esses indícios que a lei fala, de qualquer indício, só simplesmente porque chegou uma denúncia. Então, como tratar isso, na sua opinião? Essa é uma questão muito técnica, está colocada de forma técnica na legislação, na nova lei de abuso de autoridades, e pode ver que ela fala em persecução. Artigo 30 fala em persecução, artigo 27 fala em requisição de investigação. A persecução, ela se divide em dois modelos de procedimento, a persecução investigativa e a persecução acusatória. Artigo 30, certo? Não, isso aí... Persecução administrativa, ela pode ser investigativa, ou seja, investigativa acusatória. E acusatória, então ela engloba todo procedimento, todo e qualquer procedimento. Qualquer procedimento. Se instaurarmos sem indícios mínimos, nós vamos cometer abuso de autoridade. Mas qual é a questão aí que está envolvida nesse artigo 30 e no 27 também? Há uma questão em que as notícias, elas podem possuir caráter disciplinar, correcional de controle interno da disciplina do serviço público, ou elas podem ser tão genéricas que são afetas a outra área, a área de auditoria. Daí, eu desenvolvo no meu livro o princípio da não auditoria rege o direito de disciplinar. A não auditoria. Se a área disciplinar, a sindicância investigativa, a investigação preliminar sumário, não importa o nome que você dê ao procedimento investigativo, ele não é para auditoria. se não há nada de contornos disciplinar, apenas uma suspeita vaga ou apenas no momento de fazer uma fiscalização, não se faz para o procedimento correcional. Deveria ser uma auditoria ou uma tal assunto em juízo, talvez. Ou um assunto em juízo, mas em tese interna corpus, é questão de auditoria. O controle interno de contas não se confunde com o controle interno da disciplina. São duas funções diferentes, duas atribuições diferentes. E o que eu vejo muito acontecer é que a gente usa a sindicância investigativa ou a investigação preliminar sumária para esse papel de auditoria assoberbando o nosso setor. Tem muita coisa na corrigidoria que a gente pode encaminhar para a auditoria. Porque falam em coletar informações, Isso. Coletar informações para verificar a cidência. um início de materialidade e um início de uma ou outra. Ou materialidade ou autoria. Fumaça de um bom direito. Fumaça. Fumos boniúris de natureza disciplinar. E isso é papel do parecerista no juízo de admissibilidade. Essa questão é uma questão disciplinar, realmente. Plausível. Nós podemos chegar a alguma coisa. Agora, essa outra questão é uma fish expedition. Nós vamos pescar algo porque eu não gosto de determinado setor e vou instaurar uma IPS. Não, isso é auditoria. Nós não podemos instaurar para esbarrar, ver se a gente esbarra com alguma infração. E, com isso, vai reduzir em muito a nossa carga de trabalho dentro. E vai aprimorar. A gente vai ficar mais técnico. mais preciso, vamos ficar mais precisos e vamos satisfazer mais os destinatários dos processos. Pelo que ele está dizendo, então, a IPS e o juízo de admissibilidade, eles são diferentes. São diferentes. O juízo de admissibilidade, ele vale até para a IPS. Nós temos um juízo de admissibilidade, que está no artigo 30 aí. Temos um juízo de admissibilidade para instaurar a IPS. Só instaura se tiver elementos pertinentes ao controle interno da disciplina. Eu defendo a mesma, sou da mesma opinião com o senhor. Mas hoje tem alguns órgãos que utilizam ou a IPS como juízo de admissibilidade. Eles não não fazem o juízo de admissibilidade. Eles instauram as IPS e caracterizam aquilo como se fossem um juízo de admissibilidade. É, porque tem que buscar a matriz de responsabilização a eles. É, porque eu penso sobre isso. São instrumentos diferentes. São instrumentos diferentes. Exatamente isso. São instrumentos diferentes e garantidores que evitam os trípitos processos. O que é isso? É o escândalo do processo. Processo, chamando aqui a IPS também de processo em sentido amplo. Quando a gente instaura alguma coisa na corredoria, corre pelos corredores. Então, há certo escândalo e, às vezes, pode ser questões políticas e isso não é interessante. É um desgaste muito grande, desnecessário. Exatamente. Não é para auditorias que tiveram achados de auditorias que forem pertinentes da área do controle da disciplina, aí a gente manda para a corredoria. E, nesse caso, professor, por exemplo, se instaura uma IPS, vamos dizer assim, de plano, recebeu uma denúncia e foi instaurada uma IPS. E aí, normalmente, vamos supor que nessa denúncia foi colocado o nome de um servidor público ali, colocou que o servidor público praticou determinado ato supostamente ilícito. E aí não há indício nem na denúncia sobre se, de fato, aquilo aconteceu e nenhum elemento a mais. mas se instaura uma IPS. Como é que se trata esse servidor? Ele é autor? Ele é acusado? Ele é investigado? O que ele é? Excelente pergunta. A gente garante ainda para o dever de contraditório. Como é que ele vem para o povo? A administração pode quebrar o sigilo desse processo, encaminhar a cópia desse processo para aquele servidor? Não pode? Como é que, na sua opinião, como tratar essas questões? Excelente pergunta. A gente já tem isso bastante desenvolvido em sede de investigação criminal, porque, em muitos casos, a gente instaura a investigação criminal, inquérito policial, em muitos casos, vem o nome do provável autor da infração, do ilícito penal. Mas essa pessoa que figura ali, esse nome que aparece ali, no caso da nossa investigação para eliminar a Sumara, o nome do servidor, ele ainda não é sujeito de direitos, porque ele não é acusado. Ele é objeto da investigação. Qualquer pessoa que apareça, ou como testemunha, ou como informante, ou como um provável acusado futuro, é um investigado no momento, todo investigado ele é objeto da investigação. Na investigação nós temos objetos e não temos sujeitos. Daí, porque não há contraditório nem ampla defesa. Mas há um matiz nessa questão. A partir do momento que ele é indiciado, se houver indiciamento, não há na investigação preliminacional, mas existem... No criminal, o senhor diz. É. Existem procedimentos em municípios que a pessoa acaba sendo indiciada ali. A partir do momento que é indiciado, ele passa a ser sujeito de direitos. Isso acontece no criminal, no inquérito policial, que é o indiciamento, e aí começa o início de contraditório ampla defesa, mas mitigado. No nosso caso específico, a investigação preliminar sumário, se de classe investigativa não tem indiciamento, ele não vai ter direito nenhum. E aí fica sigiloso até para ele. Vocês podem ouvir essa pessoa na qualidade de investigado, e aí não é em termos de depoimento, porque ele não presta compromisso de dizer a verdade, mas em termos de declaração... Sempre como declarante, informante. Declarante. Aí vai fazer prova contra si, aí nós temos um outro problema. Não, não. Declarante, ele não presta compromisso. É, mas aí depois, quando ele vier no polo passivo, se vier, se vier a ser iniciado no processo administrativo disciplinar, ele vai ser arguído sobre aquilo que ele apresentou. É do mesmo jeito. Ele vai ser ouvido ali, é uma oportunidade dele antecipar uma defesa pessoal. Ele vai dar a versão dos fatos. É forma de defesa. Além de forma de investigação, mais que investigação, forma de convencimento do colegiado, nós temos um momento defensivo na investigação para eliminar o sumário, quando você abre a oportunidade para que ele possa mentir, porque ele não está compromissado com a verdade. Esse possa mentir, né? Nós teríamos um problema se nós compromissássemos essa pessoa em dizer a verdade, que eu já vi... Como testemunha, né? Como testemunha. Eu já vi vários procedimentos assim. Você está colocando ele numa situação de fazer provas contra ele, mesmo que também é uma violação do direito constitucional. É fundamental. É uma questão de nulidade também. É uma questão de nulidade absoluta. Esse é um exemplo clássico de nulidade absoluta. E muitos municípios fazem assim, sabe? Intima a pessoa, o investigado, como testemunha e compromissando em dizer a verdade. Aí dá nulidade absoluta caracterizada. Se ele vier no polo passivo posterior, já era. É uma questão constitucional. Então, investigados são ouvidos em termos de declaração. E não teria acesso ao processo, na sua opinião. Não teria acesso ao processo. Não teria acesso ao processo. Teria acesso ao seu próprio depoimento. A não ser que ele chegue com um advogado e vale a súmula vinculante do STF e a súmula 14, que ele tem acesso. Não sei se a 11 das algebras, a 14. Vinculante que diz que tem acesso a todos os... os documentos formalizados da investigação. Então, aplica aquela súmula que é para o inquérito policial, mas aplica também para a gente. No processo disciplinar. Na situação já foi vista. Isso é mais comum. Agora, quando a gente tem alguma apuração cautelar, por exemplo, afastamento de sigilo bancário, afastamento de sigilo fiscal, nesse momento, a gente não formaliza. Não, não formaliza. Não formaliza, faz em altos apartados. depois, quando juntar, dá acesso a ele. Até por uma questão também, eventualmente, tem até outro servidor também que está sendo investigado, garantiu o sigilo em relação ao segundo ou terceiro servidor que está naquele processo também. Exato. A questão de efetividade da investigação e preservação de intimidade e vida privada é uma imagem do outro servidor envolvido. Artigo 510 da CF. Muito bom, professor. Bom, não sei. Não, para mim, eu sou super satisfeito. Tem algo mais, professor, que você queira comentar? Algum dos princípios que a gente, de repente, não comentou que o senhor acha que é importante a gente falar aqui? Todos os princípios do direito administrativo disciplinar são importantes. Quero só relevar que há princípios materiais e princípios processuais. A gente dá muita ênfase, a gente que trabalha na prática com corredoria, aos princípios processuais, mas existem princípios de direito material que não têm a ver com o devido processo. Não é o devido processo legal, não é o contraditório, não é a ampla defesa, por exemplo, o princípio da legalidade estrita. Os tipos, eu sei que o nosso regime jurídico não é assim, mas os tipos deveriam ser taxativos. Os tipos proibitivos devem ser analíticos, taxativos, inteligíveis, de modo a funcionar com modificações proibitivas mesmo, para que o servidor leia e entenda, compreendo que é proibido. Maior segurança também, né? Maior segurança para todos. Quando a gente fala em falta grave, ou desídia, ou manifestação de apreço ou desapreço, o que é isso? Pode ser tudo, pode ser nada. a depender de quem julga. Então, eu sempre defendo esse princípio da taxatividade. Sou muito contrapor, contraditado com isso, com relação, porque as pessoas falam que não é possível definir todas as condutas proibidas no âmbito da repartição pública, mas eu contra-argumento dizendo o seguinte, olha, se no direito penal, que envolve o mundo da vida e a sociedade como um todo, esse princípio consegue definir todas as condutas proibidas, por que no âmbito corporativo, que é muito menor, a gente não vai conseguir. É só fazer uma descrição com um rol maior. Mais detalhada. Mais detalhada. Nem que a gente chegue ali a 200, 150 tipificações, mas vai ficar algo detalhado, seguro, que todo servidor vai ler e vai compreender o que pode e o que não pode. É um princípio que eu queria relevar. E, no mais, eu só tenho a agradecer a oportunidade de conversar sobre um tema tão importante com vocês, que são superinteligentes, escritoras da área e pesquisadoras da área e conhecedoras do tema. Para mim, é um aprendizado. Eu agradeço imensamente e me coloco à disposição para outras oportunidades. Se deixar, eu venho toda semana. É um prazer ter. É um prazer. Com certeza, assunto a gente não vai faltar. A Linde vai falar do Ibizine aqui. e vai ter o Ibizine. O Ibizine são dois volumes. Está vendo? Só de Ibizine, não é Ibizine. Muito bom. Nossa, só tenho a agradecer. Obrigada, de verdade, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. O bate-papo foi muito bom. Aprendi bastante. A gente também está sempre aqui aprendendo. E esse é o objetivo, então, que o nosso público, imagino que também vai ter vários temas muito importantes para estudar e até, muitas vezes, pesquisar. Eu já dei até uma dica interessante, na Saltaque. Para a academia, não só na prática. Só tenho que agradecer. Eu agradeço dividir o conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade. Conhecimento é algo que tem que ser difundido. Eu acho que o podcast vai trazer essa ideia, porque eu acho que muitas pessoas ainda não entenderam essa questão das garantias fundamentais, do direito, dos princípios. Está na ordem do dia. Eu quero dar os parabéns para vocês pela iniciativa, desejo sucesso e, quando quiser, estou de volta. Bom, professor, então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente nesse podcast. Foi maravilhosa a nossa conversa. A gente pôde aprender muito sobre direitos e garantias fundamentais, se aprofundar, princípio da taxatividade, juridicidade, enfim, muito importante. Muito obrigada. Então, o senhor fica à vontade para falar sobre o seu livro, sobre as suas redes sociais, enfim, para que o público possa te acompanhar. Eu que agradeço a oportunidade e me sigam lá no Instagram, professor Sandro Dezan, me sigam no podcast lá do Spotify, Hermenêutica e Direito Administrativo e no Facebook também. Estamos lá à disposição tratando desses temas de processo e direito administrativo disciplinar. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Ah, e obrigada a todos e todas para o próximo episódio. Aguardamos o próximo entrevistado. Surpresa para vocês. Obrigada, gente, mais uma vez. Então, pela participação aqui no nosso podcast e imagino que nos próximos episódios teremos também outros convidados e já deixo aqui o convite para o nosso professor para uma próxima entrevista de repente falar sobre o princípio do business in need, enfim, e outros temas que a gente sabe que o professor é especialista e vem tratando há muito tempo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri